E começou o próximo episódio, dessa estrela, na verdade não explica agora, só ganho uma estrela. Mario tem um fascínio por estrelas, né mano? Recebendo a way of the turtle! Ah, estrelinhas, que fofo! Isso não é bom! Isso não é bom! O bigodudo é forte! Sim, forte! Vamos dizer ao chefe! Vamos! Piedade! Ah, é você Mario, mas que alívio! Como sempre Mario, nos salvou! Mas quem eram aqueles? Chancela! Senhor, meu Deus, está tudo bem! Mario, então você resolveu mesmo tudo isso pra nós? Devemos muito a você! Deve mesmo! Hummm! Hummm! Primeiro a princesa! Agora isso é demais pra mim! Mario! Que tal pedimos ajuda ao meu avô? Ele sabe de tudo! Desculpe-me, mas quem é você? Ele é o Mori! O meu avô dele é o Rick! Oi, meu nome é Melo! Eu sou da Lagoa de Irino e... Bem, qualquer amigo do Mario é bem-vindo aqui, no Reino Cogumelo! E Mario, você é a nossa única esperança! Por favor, você deve salvar a princesa agora! Mario, eu também te devo uma! Vamos falar com o vovô da Lagoa de Irino, ele pode te ajudar! Espere, primeiramente... Por que eu vim ao Reino Cogumelo? Acho que eu lembrarei muito em breve! Hahaha! Mario começa a flutuar na escuridão! Será que Mac, o monstro que parecia uma espada e tombou no Reino Cogumelo, queria fazer alguma coisa com a estrelinha que Mario achou? Agora nossos heróis vão para os gotos! Quero, quero, quero! Ninguém mais achou isso estranho! Ninguém mais achou isso estranho! Uiii! Eu vou sair por aqui mesmo! Agora, vamos! Vamos para o esgoto! Essa é a entrada! Eu vou fazer isso para ter cuidado com o Belome, seja lá que for! Provavelmente é um pouco escuro lá em baixo! Fique alerta! Yeeeey! Vamos lá, dá aquela salvadinha básica! Uh, agora tem uma estrelinha ali debaixo do nome! Ah! Só pode pular quando está aqui! Lê inscrições sobre o cano? Sim! Suba no cano, já tem uma edição para baixo! Se você apertar vários problemas em tempo, você não vai poder entrar! Para reentrar no cano, pule e entre novamente! Tá! É! Eu achei que ia falar outras coisas! Eu não sei! Acho que vou por aqui mesmo! É! 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 O maneiro que começam a aparecer uns bichos no outro, pá! Ah! Eu estava com um cacaço disso também na caixa! Mas... Eu acho que sempre quando você vence um boss, ele recarrega tudo! Uhul! Uhul! Telepatia! Acho que isso aumenta a inteligência durante a batalha! É um rolê desse! Ah! É! Só ganhei um golpe! O fato é que tem uns bichos desse rolê aqui que... Mano! Os gols são fortes! Não vou negar! Ué que... A aba foi ordenada! Eu não vou pular ali! A aba realmente foi ordenada! Ué! É! Então... Aqui... Olha o que tem algum rolê aqui! Ah! Aqui é um monstro! É! É um monstro! Amém! Por favor! Aqui é um monstro! Não! Aqui é um monstro! Ainda não! Eu não vou conseguir! Ah! Há! Eu não vou pegar... O quê? Eu não sei se ele é forte ou fraco, eu sei que vou atacando por tudo no inicio Se for fraco, mano, só vai facilitar vencer mais rápido Se for forte, eu já iria fazer isso mesmo O que eu ganhei? O que eu ganhei? Um vaso de flor E o Mario subiu de lego Super pulo Forma real, o que é isso? Ah, isso é maneiro É, vamos lá, né? Ah, isso deu certo Não vou negar que eu não estava botando muita ferro Ah, tem... Opa! Eu acho que com a força que eu estou já... Ah! Já consigo vencer bem melhor É, é triste que essa aqui é a chegada mais aproveitada do jogo Mais mal aproveitada ou menos aproveitada talvez Ah, é, é... Por aqui... Pula, 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 pula... Eu lembro que tem os rolê-me que secreto por aqui Eu lembro muito bem, eu lembro como se fosse ontem E falar isso é uma parada que sempre, sempre vai dar muita... Ah, é que o nome? Ah, não lembro qual palavra que eu ia falar não, mas... Eu tenho muita certeza, eu adorei que você está falando Ai, ai... Mais bicho... Ai, ai... Mais bicho... Garra negra... Ah... Ah... É, isso ficou meio apostolático Eu tinha acabado de tirar... O... Item que protege de envenenamento Merda... Eu vou ensinar uma coisa no Mario Que, sei lá, eu acho legal Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso acaba facilitando demais o jogo Que... Os rolê, tipo... Tu ficou envenenado Man... Só ficou envenenado pelaquela partida Man... E todos os outros eixos Mudanças de status também Ou... 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 Eu acho isso maneiro Porque, tipo, já... E algumas vezes eu já passei um super-reng Em vários jogos diferentes O qual dela diz? Merda... Porra... Esse peixe não vai morrer rápido Não vai morrer rápido Não vai morrer Não vai morrer Não vai morrer É... E aí... Tem que ser ajudando pra caralho Vamos descer aqui Finalmente... Tá... O que foi minha vida? Merda... Pô... Se eu fosse fazer eles reparando por partes... Eu não acho que não ia ficar legal Porque... As partes iam demorar mais... Eu ia ter que... Tipo... Pra ficar com uma duração... Meio das merda Eu ia ter que ficar... Cortando luta pra caramba... E... E... Tipo... Eu ia ter que ter cuidado... Com os momentos... Com as coisas que eu falo... Porque... As vezes eu falo uma coisa que... Sei lá... Era uma coisa... Que eu queria que tivesse... No vídeo... Só um segundo... Ah... Ué... Como é que eu vou ali... Eu fiz merda... Eu vou finalizar o vídeo por aqui... Tchau...